Olá, 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 geminianos e geminianas, como é que vocês estão saudades de vocês? Bora ser feliz. Queridas almas, em Vinícius de Luz, feliz 2023, voltando de férias, tá? Desculpa, perdão, né? Desculpa não, perdão a alvência para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem. Eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, contigo integrativo e oraculita. Sou o fundador aqui do Espaço Gratidão. Eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de gênio, tá legal? Como são leituras coletivas e intuitivas, não vai retorar com todos, nem tudo irá retorar na sua energia. Pegue para você também o que é seu e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no Espaço Gratidão, tá legal? São leituras de chinelo para quem possui Sol, Lua, ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, no signo de gênio. Porém, se você, querida alma infinita de luz, tem algum outro aspecto forte no signo de gêmeos desse, se você está aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, posso sim estar falando com você, ok? Querida alma infinita de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é fundamental e importantíssima para que o canal continue crescendo. E, claro, né? Claro que a gente alcança cada vez mais pessoas com essas mensagens de força para a esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, tá legal? Se você tem o desejo de uma consulta particular comigo, você tem duas opções hoje, meu contato está na descrição do vídeo, meu WhatsApp é 11954780488, você pode me chamar e agendar uma consulta, ou você pode me chamar para escolher um nome na ripa, é R$17 cada nome e o ganhador leva uma leitura de duas horas ou uma mesa real com baralho pegando, o ganhador escolhe, bora ser feliz, bora para a leitura de vocês! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador Divino, apresenta, eu sou Deus, Deusa! Salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade, universo, quais são as energias possíveis de acontecimentos, orientações para o coletivo do signo de gêmeo, o que geminianos e geminianas podem esperar dos próximos dias? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, vamos lá, universo! Qual a energia aqui para geminianos e geminianas, o que eles podem esperar, o que eles precisam fazer, o que eles precisam saber? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, vamos lá, energia para o coletivo de gêmeos, vamos lá, Quatro, cinco de ouro, cinco de ouro e valer de espada! Cinco de ouro com valer de espada, primeiro, né? De minianos e geminianas, alguns aí vibrando em escassez, Outro, com algumas ideias, com alguns projetos, com desejo de fazer uma comunicação e pensando que não vai dar nada, vibrando na escassez, né? Pensando em começar algo, mas já achando que não vai dar certo, ou achando que não vai ser suficiente, aqui, há necessidade da gente sair dessa mentalidade, né? Eu vejo de geminianos e geminianas pensando pequeno, há necessidade aqui de geminianos e geminianas pensarem grande, porque isso que você está idealizando, essa comunicação, esse projeto, essa ideia, ela vai trazer muito sucesso. Você não está entendendo sucesso, seis de ouro, sucesso, abundância, prosperidade, tem algo muito bom chegando, e olha, muito dinheiro, tá? Tem muito dinheiro. Para de pensar pequeno, para de pensar escassez, né? Para de vibrar na escassez. É hora de geminianos e geminianas saírem dessa vibração de escassez, porque tem algo lindo e maravilhoso, né? Se manifestando para vocês, mas vocês precisam tomar iniciativa. Opagem de espadas, me fala da necessidade de essa ideia, essa comunicação, isso que vocês estão pensando, estão querendo, né, iniciar ou fazer, tem tudo para dar certo, mas vocês precisam acreditar. Vocês precisam vibrar numa frequência mais alta, porque vocês estão vibrando muito baixo. a necessidade de vibrar mais alto nesse mito de 2023. Vamos lá, energia, energia para gêmeos, energia para gêmeos. Olha aqui o oito de espadas. Esse bloqueio, esse impedimento aí, ó, que faz com que vocês pensem em desistir, que faz com que vocês não acreditem na força de vocês, ele é mental. É um bloqueio que só está na sua mente. Essa barreira, ela só existe na sua mente, né? E se você continuar alimentando isso, você vai acabar desistindo de fato. Aqui, nós temos o nove de pau. A necessidade de você se desvencilhar, de você olhar de uma maneira diferente para a coisa, entender que esse bloqueio, esse impedimento, essa energia que faz com que você paralise, ela é estar na sua mente. E não desista por causa disso. Não desista. Olhe, se comunique, faça comunicações. Tem uma surpresa muito rápido, né? Você só precisa ressignificar isso, porque eu não sei exatamente o que é, de fato, o que está acontecendo aí na vida de gêmeo. Mas nós temos uma energia de bloqueio aqui, e esse bloqueio não é ninguém que está causando. É a sua própria mente que coloca isso, né, como uma realidade para você, que não é. Porque é só mental. Só está na sua mente. Energia, energia, olha aqui. O que eu estou falando para vocês? É hora de vocês buscarem espiritualidade, tem algo novo na cena, tem sucesso, buscarem clareza, esse sol aqui me fala de iluminação, de sucesso, né? De algo que traz cura aqui para aí, geminianos e geminianas, que trazem um presente. Tem algo novo aí, tem iluminação, tem sucesso naquilo que vocês querem fazer, né? Mas vocês precisam buscar a clareza, buscar entender realmente qual que é essa energia, o que é que está acontecendo, o que é que está vibrando, para que vocês consigam curar esse bloqueio, esse impedimento. Porque isso acontece através de quê? De autoconhecimento, de meditação, de você escutar mais a voz do seu coração, de você olhar mais para o seu coração, tá legal? Energia, energia para a gênera, né? Rainha de pau, né? Está na hora de, gêmeo, buscar, né? Eu não sei qual que é a energia, eu não sei o que você está pensando, qual que é essa ideia, né? Qual que é o seu projeto, qual que é a comunicação que você está querendo fazer, mas, independente de qualquer coisa, nós temos uma rainha de pau aqui, né? A necessidade de você buscar essa clareza, buscar a espiritualidade, né? Buscar realmente realizar esse novo para você conseguir trazer essa cura, para você ver que o bloqueio era só o mental mesmo. E aqui, a necessidade de você elevar a sua autoestima, para que você eleve o poder pessoal, e assim também você eleve o seu poder de atração. Porque é isso, é acreditar em você, é acreditar no seu brilho, na sua força, no seu poder pessoal, que vai equilibrar as coisas, que vai trazer justiça divina. É realmente você trazer essa coisa da rainha de pau, de você acreditar no seu brilho, na sua imponência, na sua magia, na sua atração, na sua sedução. E quando a gente fala sedução, a gente não está falando só de seduzir um outro alguém, mas nós estamos falando de seduzir os nossos objetivos, os nossos sonhos, de seduzir aquilo que a gente almeja, sendo justo com a gente mesmo, principalmente. Em primeiro lugar, é ser justo. Aprenda a ser junto, as coisas se equilibram, a partir do momento que você começa a acreditar mais em você, e aí é hora de quê? De dar um pontapé inicial. E eu digo para vocês, que esse pontapé inicial, vai trazer aí, algumas escolhas, algumas oportunidades, algumas opções, para geminianos e geminianos. Vamos entender melhor o que mais gêmeos têm aí em sua energia. Salve luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o taru das fadas, salve toda a egrégora elemental, salve os elementares do fogo, da água, do ar, da terra, salve o taru das fadas, energias possíveis de acontecimentos, orientações para o coletivo do signo de gêmeos, o que geminianos e geminianas podem esperar no próximo dia. Salve, salve, salve. Salve o universo, salve a luz, e salve o amor. Olha aqui, é hora de gêmeos dar um salto de fé em relação a essa ideia. Olha que interessante, né? Que interessante, né? Geminianos e geminianas, né? Qual que é? O que faz com que você achar que não vai dar certo? O que faz você pensar que é pequeno, que você não é capaz, ou que é pouco, ou que é insuficiente, ou que você precisa de algo mais? Porque aqui o universo está falando de uma nova jornada, e a necessidade de dar um salto de fé, de você se jogar nessa ideia que você está tendo. Porque parar de procrastinar, parar de ficar pensando, 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 e não saindo do lugar. É hora de você dar um salto de fé, porque tem iluminação, tem sol, tem... Olha o sol aqui de novo. Tem sucesso, tem vida nessa ideia que você está tendo aí. Geminiano, geminiana, salve a luz, salve a luz, salve o amor, energia para o coletivo de dinheiro, meu. Energia, olha aqui, né? Dois de pau e o seis de ouro. Primeira coisa, o que você quer? Você tem o mundo. Olha aqui. É só você olhar, olha pra trás. Presta atenção em tudo que você já passou. Presta atenção em tudo que você já vivenciou. Pega as experiências. Não os fracassos, não a derrota. Pega as experiências, pega os aprendizados, pega o crescimento. Olhe pra trás pra você ver o tamanho da sua força e saiba onde você quer chegar. Saiba qual que é o seu objetivo, qual que é o seu sonho. E acredite, tem uma parceria muito boa aqui. Nós temos aqui uma perspectiva de futuro boa, porque só que pra isso você precisa saber o que você quer. E por que eu falo que tem uma perspectiva de futuro boa? Porque isso que você está almejando, isso que você está olhando, isso que você está querendo, tem sucesso aí. Tem abundância. Tem prosperidade. Está em ressonância com a lei do dar e receber, porque tem reciprocidade, é uma troca justa. É algo que vai te levar à realização dos seus desejos e dos seus sonhos, geminiano. É isso. É sobre isso. Salve o universo, salve a luz, a energia. Olha o quê? O oito de espada. E o pássio de copas. O que eu acabei de falar pra vocês? Que esse bloqueio, essa barreira que você está enxergando, ela é ilusória. Nós estamos falando aqui de ilusão. Está na hora, né? De geminianos e geminianos colocarem os pés no chão. Eu não sei qual que é a sua ideia. Se você quer falar com alguém, ou se você quer colocar um plano, uma ideia, um projeto em prática. Eu não sei qual que é a sua situação. Mas eu sei que esse oito de espadas aqui, esse bloqueio, esse impedimento, é uma ilusão. Tanto que se você parar pra prestar atenção, olha aqui nessa carta. O cisne, ele está assim em volta, né? De espadas. Só que o cisne tem asas. Ele voa. Cisne voa. Né? E aqui em cima não tem nada bloqueando ele. E é sobre isso. E aí, o universo fala assim, pra você sair desse bloqueio, pra você sair dessa energia, você precisa colocar os pés no chão? E pensar com clareza. Pensar, né? Sem ficar criando caraminhola. Sem ficar colocando pê-lo em ovo, tá? É colocar os pés no chão pra que você consiga se desvencilhar dos seus medos, dos seus traumas. Eu não sei pelo que você passou. Eu não sei qual que é a situação. Mas essa sombra aí, ela se ilumina a partir do momento que você coloca os pés no chão, que você sai dessa ilusão, desse bloqueio. E que a partir dessa iniciativa, a partir, né, desse desvencilhar, desse quebrar barreiras, de quebrar paradigmas, você consegue trazer luz a essa sombra e ver o quanto você é forte, o quanto você é capaz. Porque tem sucesso. Esse seu projeto, essa sua ideia, essa sua vontade de falar com sei lá com quem, né, se você quer conversar pra pedir perdão, ou se você quer, né, conversar pra falar de sentimento pra alguém, ou se você quer simplesmente falar com o seu chefe sobre uma ideia, ou se você quer abrir seu próprio negócio, ou se... Não sei o que você quer, mas tem uma ideia aí. Tem algo que você quer fazer que você tá aí pensando, 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 se masturbando mentalmente e você não sai do lugar. E a necessidade aqui de quê? De gêmeos pegar e soltar uma iniciativa. Entender, acreditar e confiar que essa barreira, esse bloqueio, ele é mental, que ele não existe. É uma ilusão. Tá na hora de gêmeos colocar os pés no chão pra conseguir realizar e alcançar os seus objetivos, né? Acredite na sua força, né? Acredite na sua força. É hora de você dominar os seus mesmos. É hora de você dominar os seus monstros. É hora de você dominar os seus instintos, né? É hora de você acreditar mais na sua força pra que você consiga colocar o movimento. E como que você consegue acreditar na sua força? E como que você consegue dominar os seus instintos? Enxergando as coisas de um jeito diferente, o enforcado fala aqui da necessidade de você enxergar as coisas de um jeito diferente pra que você saia dessa estagnação, pra que você saia dessa energia parada, pra que você saia dessa inédia. Por quê? Porque o universo é a estrela aqui, ó. A estrela. O universo está iluminando você. O universo está trazendo bons momentos, trazendo sucesso, trazendo brilho, trazendo aí aquilo que você tanto deseja. E o Pai de Ouro fala de você começando algo que traz durabilidade, solidez, prosperidade, né? Traz abundância, traz coisas boas, né? É estar na hora de sair dessa rigidez, equilibrar a mente, emoção, e acreditar que você é muito maior, muito mais forte, muito mais capaz do que você pode imaginar. E que você é muito mais forte e muito maior do que qualquer desafio, do que qualquer dificuldade, do que qualquer sombra. Tá legal? salve ciganos, salve ciganos, salve santa, sarkali, salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, salve o povo da alegria, salve ciganos, salve cigana, salve toda a egrégora, da prosperidade, da alegria, salve ciganos e cigana, qual é a mensagem, orientação, direcionamento para o coletivo do signo de gêmeos nesse início de 2023. Vamos lá, o que vocês querem dizer? Olha aqui, não fique dando ouvido a pessoas que ficam falando abobrinhas, falando coisas negativas, é hora de você proteger a sua energia, é hora de trazer mudança, é hora de você concluir, é hora de você sair desse estresse, da saída de cabeça, se desvencilhar desse pensamento negativo, tá? Para que você alcance uma felicidade, alcance uma sociedade emocional, alcance uma realidade é uma realização emocional, a realização emocional não sempre está relacionada a relacionamento afetivo, né? A gente pode se realizar emocionalmente dentro da família, dentro do emprego, dentro da espiritualidade, há diversas, há infinitas possibilidades, mas, em primeiro lugar, né? Pare de ficar, né? Deixando que roubem sua energia, pare de ficar com o pensamento negativo e seja mais leal e fiel a você mesmo em primeiro lugar para que você alcance a sua colheita, para que você alcance aí, né? o seu fruto, aquilo que é seu, aquilo que está predestinado a você, tá legal? Vamos lá, energia, olha aqui, tem algo novo na cena aí através de uma oportunidade, através de uma boa nova que chega para você, tá? Para a grande maioria de você tem prosperidade através de um novo início, tá? Acredite que você merece realizar os seus sonhos, seus desejos, nós temos uma rainha de copas aqui com um nove de copas, tem uma novidade, tem uma oportunidade, tem algo que se apresenta, tem uma boa nova chegando para vocês aí, mas para isso vocês precisam realmente, né? Dar o ponto a pé inicial, porque o universo ele funciona da seguinte maneira, você se movimenta e o universo te impulsiona, né? Te ajuda, pega na sua mão e te auxilia, tá? Não é o processo inverso, a gente tem que parar, a gente tem que aprender, não é, ah, eu espero que uma coisa boa aconteça para eu fazer, não, é o contrário, você tem que fazer, você tem que agir para que o universo te ajude, tá legal? Tem algo novo aí, algo novo na cena, tem uma novidade chegando aí através de uma boa nova, tá? Você vai receber uma boa notícia muito em breve aí por esses dias. Salve, universo! Salve, cigana, cigana, opa! Né? Olha, se você está querendo, né, ser papai ou mamãe, nós temos bons indícios, né, se você não quer, se proteja, porque nós temos uma fegão em uma casa aqui, nós estamos falando de novidades dentro da casa, dentro da família, tá? Pode ser, né, aí você analisa, mas pode ser que você receba notícia de uma gravidez também, tá? Mas eu vejo, acho que é uma novidade que traz muita segurança, muito conforto, muita estabilidade para você através de uma parceria, algo muito, através de uma comunicação, tá? Através de uma alça de voo, eu vejo liberdade, eu vejo expansão, eu vejo algo que você estava esperando há muito tempo, tá? Tem uma parceria com uma outra pessoa que pode ser profissional, pode ser afetiva, amorosa, não sei, mas você vai precisar, né, adequar a sua realidade, tá legal? Energia, opa! Uma felicidade muito grande, tá? Que traz aí mais estabilidade, traz um caramento, traz uma segurança, tá? É hora de passar, de pensar o pior, e é hora de tomar a sua decisão, né? Colocar sim em uma situação, pode ter essa estagnação, pode ter essa energia aí que te bloqueia, te impede, mas tem uma felicidade muito grande, tá? Ao que traz aí uma estabilidade, traz ancoramento, e principalmente pra muitos aí pode ter relacionado aí ao campo profissional, tá? Uma felicidade que te tira de uma estagnação, é preciso que você, né, como uma raposa, seja esperto, esperta, seja astuto, pra que você aproveite essa oportunidade, não é hora de exigir, tem muita paz, serenidade, prosperidade chegando na vida de gêmeos, então presta atenção, porque essa energia tá poderosa também, esse bloqueio, esse impedimento, é uma ilusão na sua vida, salve o tarot da pitra energética, salve o tarot das ervas, salve erva de poder, erva criadora, salve toda a egrégora vegetal, qual é a erva vegetal que chega na vida de gêmeos aqui, que se apresenta, né, para o próximo dia, olha aqui, tantagem, muitas vezes o excesso de perfeccionismo não torna maldoso, refleta sobre isso, né, exatamente, às vezes você quer esperar as coisas, é caráter fito energético puro, chacrinha que é a sua seto chacra, é hora de usar o azul escuro, azul índio, para você conseguir enxergar as coisas melhor, perfeccionismo às vezes torna maldoso, por quê? Com nós, porque a gente se impede, a gente se bloqueia, a gente não deixa de fazer as coisas por esperar que as coisas vejam totalmente certas, então, ah, já, como que você tem, né, ah, já, como que você tem, faça, comece, né, tá com medo, vai com medo mesmo, não tá pronto, vai do jeito que tá, mas faça, faça e vai ajeitando, as coisas vão se fluindo, né, o seis aqui, o seto chacra aqui fala de você enxergar as coisas de um jeito diferente, tá legal? Gratidão infinita, namaste, beijo no coração, deixa seu like, se inscreve no canal, comentar, compartilha, vejo vocês na próxima leitura, e, mais uma vez, gratidão e feliz do 2026, bora, tchau,